A violência do Boko Haram, no nordeste da Nigéria, está forçando as pessoas a deixar suas casas e atravessar as fronteiras do país, criando uma crise alimentar e nutricional na região. Cerca de 200 mil pessoas estão em busca de refúgio na Nigéria, camarões e chade, depois de terem deixado para trás seus lares e seus meios de subsistência. Eles começaram a brilhar de casa e tiraram os fuzis, força! De acordo com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o PMA, nesses países que fazem fronteira com o nordeste da Nigéria, há um número crescente de pessoas abrigadas. O camarões sozinho abriga mais de 100 mil pessoas deslocadas internamente, quadro que triplicou desde o início do ano. Na Nigéria, quase meio milhão de pessoas que vivem nas áreas afetadas enfrentam uma severa crise de subsistência e segurança alimentar. Entre elas, estão refugiados deslocados internos, assim como em comunidades pobres locais. Isso se tornou uma crise regional. Isso se afeta não só a Nigéria, mas também os países negros, com as pessoas flutuando por toda a fronteira. As pessoas que estão sofrendo o mais são, infelizmente, as crianças. Em Cameroon, por exemplo, podemos ver as rates malnutricionais aumentam muito altas, até 35% em algumas das áreas de fronteira. No Camarões, milhares de refugiados têm vivido em comunidades locais e contado com elas para se alimentar. Essas pessoas se mudaram para o campo de refugiados de Minnawal devido à escassez de alimentos. O PMA espera fornecer comida para cerca de 400 mil pessoas por mês. Mas isso não será possível sem novos financiamentos urgentes. Em abril e maio deste ano, o PMA conseguiu fornecer alimento para somente metade do número esperado de pessoas. Em alguns casos, a porção foi reduzida. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.